Muito bem, continuamos então a falar sobre arrays e neste caso para aprofundar um pouco mais. Quando nós criámos aqui no passado vídeo este array, e reparem que a forma como ele é aqui apresentado também nos ajuda a explicar aquilo que eu vou dizer a seguir, eu não consigo perceber qual é o número de elementos máximo que este array consegue conter. É evidente que se eu deslocar aqui a barra e começar a contar os elementos, eu vou conseguir saber qual é o índice máximo de elementos que o array consegue conter. No entanto, se eu tiver um array com, imaginemos, 300 elementos, é evidente que eu não vou estar a contar cada um desses elementos, até porque o array pode ser construído a partir do carregamento de frases de um ficheiro, por exemplo. Ora, existe então a possibilidade de eu saber quantos valores é que o array contém. E neste caso, quando eu escrevo nomes, e em vez de utilizar o parênteses reto para definir um índice e ir buscar o seu valor, e se eu escrever imediatamente a seguir um ponto, vocês vão reparar que o IntelliSense me vai apresentar uma lista muito vasta de opções. Eu queria chamar a atenção, apenas a título de curiosidade, que todas as opções que apresentam à sua frente um parênteses reto, ou melhor, não é um parênteses reto, é o sinal de maior e de menor, peço desculpa, todas estas operações ou instruções fazem parte de um subcapítulo da linguagem C-Sharp, que foi introduzido à posteriori, e que se chama Link. Isto é, é uma forma de conseguirmos consultar listas de dados através de uma forma mais dinâmica de conseguir escrever a linguagem. Nós não vamos entrar em detalhes sobre essa linguagem nesta série de vídeos, iremos criar uma série de vídeos especificamente sobre o Link. Mas o que nós pretendemos agora era exatamente saber qual é a dimensão do meu array. E para isso, se vocês procurarem, e neste caso estes comandos estão todos organizados por ordem alfabética, ele contém uma propriedade, neste caso, que aqui está, que é o Length. Length quer dizer, traduzido para português, o comprimento. E, portanto, o que é que ele faz genericamente? Neste caso, vai buscar um número inteiro que representa o máximo de valores que o array, neste caso, contém. E, portanto, neste caso, se eu quiser saber qual é o número total de valores que o meu array contém, eu posso, por exemplo, criar aqui uma variável, int, número elementos, por exemplo, é igual a names.length. E agora eu posso até criar aqui um texto a dizer, o meu array, e é assim que se escreve a palavra array, contém, agora vou abrir aqui um espaço, mais, número elementos, mais, elementos, ponto final. E reparem, quando eu for executar este código, ele vai-me dizer que o meu array contém 5 elementos. Evidentemente que, se eu agora, aqui, for reduzir, por exemplo, e apagar aqui estes elementos, para conter apenas 3, quando for executar o código, obrigatoriamente o que vai acontecer é que ele vai informar que o meu array contém apenas 3 elementos. E, portanto, esta variável é fundamental para nós sabermos qual é a capacidade máxima do meu array. Ora, isto é fundamental também, por exemplo, se eu quiser ter acesso a todos os dados, e imprimi-los, por exemplo, aqui nesta lista que eu aqui tenho. E nós já vimos que podemos utilizar os ciclos para fazer a impressão ou a execução do código, do mesmo código, várias vezes. Então, vamos fazer esta experiência, vamos eliminar aqui estes valores todos, e vamos, por exemplo, criar aqui um ciclo for. E neste caso eu vou fazer o seguinte, for, vou abrir aqui o parênteses, e agora vou escrever a variável que vai servir de contador. E neste caso vai ser uma variável do tipo int, e agora vou escrever índice é igual a 0. Eu sei que um array começa com o seu índice pelo valor 0. Então vou dizer int índice é igual a 0. Agora vou-lhe dizer até onde, ou até quando é que o ciclo vai funcionar, e neste caso vou dizer que vai funcionar até atingir o limite máximo de valores do meu array. Ora, o limite máximo de valores do meu array é índice menor que nomes.length. Ora, se é menor, quer dizer que quando ele atingir o valor 3, já não vai apresentar o ciclo, uma vez que vai apresentar o índice 0, 1 e 2. E depois vou incrementar a minha variável índice em um valor por cada volta. Isto é por cada ciclo do meu ciclo for. E neste caso vou adicionar à lista os valores à medida que eles vão sendo circulados neste caso. Então eu vou colocar lista.resultados.items.add E o que é que eu vou adicionar? Vou adicionar nomes, e agora entre os parênteses, em vez de colocar o índice numérico, o 0, o 1, o 2 ou o 3, vou inserir índice. O que é que vai acontecer neste caso? Como vai entrar num ciclo for, ele vai definir primeiro a variável contador, será o índice, que vai começar no valor 0, e enquanto o índice for inferior à capacidade máxima do meu array, ele vai apresentar cada um dos valores do array. Vamos fazer a experiência. E cá está, João Luís Ribeiro. Se eu acrescentar ainda mais valores aqui, neste caso tínhamos Carlos e Fernando, reparem o que vai acontecer, obviamente os cinco valores irão ser apresentados. É evidente que se eu tiver o meu for, o ciclo for mal formulado, como por exemplo se eu disser que quero que o índice seja, ou melhor, que ele termine quando o índice for menor, ou que ele seja executado enquanto for menor ou igual ao tamanho completo, reparem o que é que vai acontecer, vai gerar um erro, e vai gerar esse erro, uma vez que eu ultrapassei a capacidade do meu array. Neste caso diz, index was outside the bounds of the array, isto é, o índice foi a determinada altura para fora da capacidade máxima do array. Reparem que eu coloco aqui e aparece então índice 5. Ora, não existe índice 5 no meu array, existe sim o índice 4, que é o máximo neste caso, uma vez que ele tem 5 elementos. Este é o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4.